Vai com a mesma aí! Não, vai mais, vai lá! Aí não hein, Lucas! Aí não hein! Vamos ver, Biel! É um chão, mas não deu pra chegar! Vai virar mesmo! Biel! 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 Que phosphordo! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 . 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